Eu sou uma pessoa de uma formação razoavelmente anarquista. O meu conceito de sobrevivência envolve uma postura anarquista minha perante o mundo. E sempre, desde garoto, tive realmente pavor a me empregar. Ou seja, a depender de um salário fixo e depender de um emprego, ter um patrão, ter um horário a cumprir.